Ainda ontem no Parque Antártica, São Paulo e Atlético Mineiro. E os mineiros no ar, saem na frente. Tato de canhota de primeira, Atlético 1 a 0, aos dois minutos de jogo. Aos nove minutos, Gilberto Costa bate e falta no meio da rua e faz um golaço. No ângulo esquerdo, Ligio Mar, um torpedo, um torpedaço. 2 a 0. O gol do São Paulo, Betinho toca de cabeça e Diego Aguirre pega de canhota. Daí, é só fazer, final. Atlético Mineiro 2, São Paulo 1.